No vídeo de hoje eu vou comprar mais de 5 mil reais em ovos de Páscoa E esse vídeo meio que já virou tradição aqui no canal Eu já gravei vários vídeos desses nos anos anteriores E todo ano eu fico muito animado pra gravar de novo Esse é um vídeo que geralmente todos os meus amigos querem gravar comigo Porque sempre sobra muito chocolate Mas eu só vou escolher uma pessoa E eu vou escolher de uma maneira diferente Como nós estamos falando de ovos de Páscoa Eu vou pegar 3 ovos de galinha E vou tirar o recheio de um deles desse jeito Quem de vocês 3 quer me ajudar no vídeo de ovos de Páscoa de 2024? Pera, 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 muito bem Temos aqui 3 ovos 2 estão podres e 1 está vazio Vocês cheiram na sorte E quem não ficar ferindo de ovo podre Vai no shopping comigo Eu começo, ó Vou escolher esse daqui que tá longe Caramba, mano Pelo visto eu tô fora desse vídeo Bem feito, agora eu tenho a chance de conseguir Vou pegar esse daqui Ah, não Eu também tô fora desse vídeo Ou seja, sobrou um Eu tô no vídeo Acabamos de chegar em um lugar que tá repleto com vários ovos de Páscoa E assim, Nicolas Como a ideia é gastar literalmente muito dinheiro com os ovos desse ano Pode começar escolhendo um Então eu já vou com esse daqui Que é o da Hot Wheels Outro ovo que eu tô muito curioso pra saber o que tem dentro É esse ovo aqui É o ovo do Free Fire Pera, não, agora eu vou pegar esse daqui Da Barbie e do Batman Será que vem brinquedo aqui? Eu não sei Mas com certeza deve vir alguma coisa Achei esse ovo aqui também da Liga da Justiça Mas ele não é um ovo É um quadrado Quando eu era mais novo, geralmente o brinde vinha dentro do ovo Agora tá ao contrário Um ovo que deve vir dentro desse brinde Deixa eu dar mais uma olhada Olha esse ovo que da hora Isso é um ventilador Não, Nicolas É um brinquedo gigante Isso não é um ovo de Páscoa Guarda esse negócio logo Acabei de encontrar uma prateleira apenas com ovos da Kinder E dá pra ver que tem ovos diferentes, mano Um tem uma partezinha roxa Um tem uma partezinha amarela E eu ia falar pra gente escolher um só, Nicolas Encontrei aqui também, galera Um ovo da Tortuguita O brinde desse ovo parece que vem na base dele E eu vou levar também Acabou de comprar todos os ovos que a gente quis na última loja E nós estamos indo agora pra outro lugar Ver se a gente encontra ovos diferentes Falta coisa ainda, né, velho? Acabamos de chegar e tem alguns ovos repetidos Mas a gente encontrou já de cara um ovo que tem uma cabeça gigantesca É quase o tamanho da sua cabeça, Nick Encontrei aqui também, gente, um ovo de Páscoa do Oreo Parece que ele é todo cheio de biscoitinhos dentro Aí, Naldão, achei esse aqui, ó Pidge Mask Parece que vem com uma máscara Que já dá até pra ver Seguindo a linha de ovos de biscoito Eu encontrei aqui também um ovo do Passatempo Tem esse aqui também do Kit Kat E encontrei também esse aqui do Naruto O Nicolas tá pegando alguns outros ovos que ele acha interessante também E aí nós vamos dar mais uma última olhada Porque eu acho que eu vou literalmente gastar todo o meu dinheiro do mês nesse vídeo Tô interrompendo esse vídeo pra dar um recadinho muito importante pra vocês Quem me acompanha sabe que no mês de março A gente tá fazendo o lançamento de uma série insana A série, inclusive, já tá no canal Castelo do Naldinho e o Cubo do Poder E quem viu a série e viu com todos os vídeos de março Vão estar aparecendo códigos secretos O código desse vídeo, inclusive, é esse aqui E você pode acessar o site www.castelodonaldinho.com.br E resgatar uma figurinha virtual da série Além de todos os ovos que vocês viram eu comprando Eu consegui comprar também simplesmente Ovos do Naldinho É isso mesmo que vocês ouviram Isso aqui é um ovo de Páscoa do canal Olha só, tem a minha fotinha aqui Tem a minha fotinha aqui em cima também E eu consegui encontrar esses ovos No supermercado Zestra e Pão de Açúcar Muita gente não queria que eu lançasse ovos de Páscoa Mas depois de vários pedidos Eu consegui fazer um lançamento teste nessas duas lojas Se vocês curtirem muito Pras próximas Páscoas eu posso lançar outros ovos Com outros brindes Em várias outras lojas do Brasil todo Eu nunca abri um ovo meu pessoalmente, mano Eu juro que é a primeira vez que eu tô vendo também o meu próprio ovo Mas, Renaldão, tem alguma surpresa aí, Pedro? Mano, isso que eu tô muito curioso pra ver, cara Vamos ver Dentro aqui nós temos um ovão de chocolate Deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui E além do ovo Tem dentro também um copinho Com uma super tatuagem do canal Eu sei que tem vários modelos diferentes dessa tatuagem E essa inclusive, mano, eu já vou abrir Não, 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 Renaldo Faz no meu braço, faz no meu braço Tá bom, eu faço Deixa eu só mostrar pra galera, mano Essa tatuagem dá logo aqui do canal E pra fazer ela, a gente tira esse plástico Coloca na parte do corpo que a gente quer tatuar E molha um pouquinho desse jeito aqui Deixa eu ver como ficou E... Caraca, eu tenho uma tatuagem, Renaldinho Peraí, você tem ou não? Ainda não, mas eu tenho outros ovos E eu, inclusive, quero fazer uma tatuagem agora também Tô abrindo aqui outro ovo, ó E aqui no copinho tem uma tatuagem do meu rosto, né? Coraz, olha isso, velho Agora eu vou fazer essa aqui em mim Essa tatuagem aqui eu decidi fazer no meu braço Bem aqui, ó Igual aqueles caras aqui ficando na academia, ó Calma Olha isso aqui, Nico Dá um close, dá um close Caraca, ficou igual Eu vou agora experimentar o chocolate Hum, chocolate ao leite Além dos meus ovos, chegou um entagando E eu abri todos os outros ovos que eu e o Nicolas compramos nas lojas Peguei aqui esse ovo dos Minions pra gente poder abrir E é da Kinder também Deixa eu dar uma olhada Ó, eu acho que o brinquedo desse ovo aqui vem dentro A sensação que eu tenho desses ovos da Kinder É que é como se fosse literalmente um Kinder Ovo gigante Preto por fora, branco por dentro Vem com um brinde igual o do Kinder Ovo, só que grandão E deixa eu ver, mano Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada aos Minions Me parece ser o Minion pra colocar nas mesas Deixa eu montar isso aqui Minion montado E a ideia disso aqui é colocar literalmente nas beiradas das mesas Ou em algum estande que você tenha Eu, por exemplo, vou colocar o meu Minion preso bem aqui assim O próximo ovo que eu vou abrir vai ser o do Naruto Eu tô muito curioso porque é uma caixa Não tem o formato de ovo isso aqui Caraca, mano Tem uma caixa e a bandana parece que solta Pra eu literalmente usar se eu quiser E aqui dentro é uma caixinha que vem com o ovo dentro, mano Vamos dar uma olhada porque às vezes pode ter alguma coisa dentro do ovo, ó Nesse caso, só chocolate Qual o próximo ovo que a gente abre, Nick? Abre esse aqui do Batman, que fui eu que escolhi, lembra? Dentro nós temos aqui um copinho e em cima o ovo E eu tô curioso pra ver o brinquedo que vem aqui dentro Vamos ver e... Parece ser literalmente um bonequinho do Batman Vamos colocar a capa no Batman A perninha nele Geraltão, é meu, né? Pera, deixa eu pelo menos mostrar pra galera Olha só, gente, é um bonequinho Tô curioso pra abrir agora esse ovo Que na verdade é uma cabeça Eu acredito que essa cabeça gigantesca já seja o brinde, né? Caraca, é como se fosse o cérebro Olha isso, mano Tem o ovinho aqui E eu acho que não deve vir nada dentro dele Como eu tinha pensado O brinde já é a própria cabeça E vem também com esse adesivo de tiara Pra gente literalmente colar aqui assim Pronto, olha só Ovo agora da Tortuguita Eu tô curioso, mano Porque tá falando uma embalagem que vem com um megafone Esse aqui vem com um copaço Esse copo aqui dá até pra tomar água de tão grande que ele é O nosso megafone E o ovo dessa vez vem embalado de uma forma diferente Eu acabei quebrando o ovo na hora de abrir Mas o sabor... Lembro de Tortuguita É claro, Reinaldinho O ovo é da Tortuguita Que gosto você acha que ia ter? Deixa logo esse megafone aí Tá bom Vamos testar Tem um botão aqui A gente pode botar aqui Menino, robô e menina Hum, tudo bem com vocês? Tá muito diferente Eu coloquei menina Minha voz tá mais fina? Tá até mais bonita, Reinaldão Vou colocar agora robô E agora? Como que tá a minha voz? Caraca, Reinaldão E agora eu vou colocar no menino Testando e... Reinaldão, Reinaldão O quê? Mano, você não tá vendo? Pera aí, deixa eu fazer uma coisa Testa agora Eu ativei a função nick É só testar agora então? É só testar Deixa o like Como que você fez isso? Para de testarmos o ovo da Barbie É, eu que escolhi também Dessa vez, ó Eu não deixei o ovo quebrar na hora de abrir Tá vendo? É, tem que tomar bastante cuidado, Reinaldão Pra ele não quebrar Não, Nicola Você quebrou o ovo Abre com cuidado Pelo visto Veio com uma espécie de Barbie bailarina Deixa eu encaixar aqui os pezinhos da Barbie A gente coloca a sainha dela E a gente pode customizar com esses papeizinhos Pra mudar a saia dela Se a gente quiser desse jeito aqui Temos aqui agora um ovo de um biscoito E nesse caso aqui O ovo do biscoito Oreo Esse tipo de ovo geralmente não vem com brinquedo Nem com nenhum tipo de brinde Porém, geralmente são ovos recheados Dá pra sentir até que o peso desse ovo aqui é diferente Vamos abrir e... Caramba, mano Olha como ele é por dentro Esse ovo aqui, ele é todo recheado E de quebra, ainda tem um saquinho com biscoito de verdade Pra quem quiser comer Ah, crocante Ovo do Free Fire Mano, tem muito tempo que eu não jogo Free Fire Vendo agora esse ovo Deu até vontade de baixar de novo Esse ovo já dá pra ver que ele vem com uma baita de uma caneca E uma caneca insana, mano Olha só como ela brilha É, gostei Mais um ovo da King Que o Nicolas pegou das cores diferentes Olha, ele é um pouquinho maior do que o dos Minions E o brinquedo, caraca É um big brinquedo Deixa eu dar uma olhada Eita, que isso? Pelo que eu tô vendo, é um boneco Que tem uma máscara espacial E tem também uma espécie de skate flutuante Olha isso Próximo ovo É o ovo do Kit Kat Nicolas, você quer apostar quanto? Que o brinde desse ovo vai ser um Kit Kat É um ovo grandão E ó, dentro O que que eu falei? O Nicolas pegou meu Kit Kat Mas não tem problema Porque olha só O ovo todo Tem no meio dele Vários pedaços de Kit Kat No recheio Então não faz mal, Nicolas Você pegando um pouquinho Porque já que ele pegou um pouquinho Eu também não vou dar nem um pouquinho mais do ovo pra ele Ovo da Hot Wheels Você quer apostar quanto? Que nesse aqui vai vir o carro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Caraca, veio um baita de um Hot Wheels Dentro, ó Nós temos aqui um carrinho todo amarelinho Que nós podemos deixar ele assim Mas se a gente quiser Vem também uns adesivos Pra gente customizar Vamos colar aqui um adesivinho Desse jeito Essa parte aqui na frente da roda Assim Pronto Hot Wheels finalizado Com todos os adesivos Próximo ovo vai ser o ovo da Patrulha Canina Só que eu não tô vendo cachorro aqui não É um avião de dogs Dentro aqui, como já era de se esperar O ovo dentro do brinquedo E adesivos pra gente poder personalizar o avião Vamos colocar um adesivo aqui Outro aqui Pronto Esse é um avião da Patrulha Canina prontinho Nicholas, toma Vê se o que voa Tá pronto, Heraldão Vai Três, dois, um e vai Ai, ai Próximo ovo é do PJ Masks Caraca, mano Um ovo vem enroladinho Uma capinha Capinha é essa que eu acho que só vem pra guardar o ovo Depois eu não sei se tem alguma utilidade E por fim nós temos aqui uma máscara Que a gente coloca como se fosse um óculos Desse jeito aqui Próximo ovo é o ovo do passatempo Passatempo me lembra a infância, mano Todo recreio na minha escola eu comia um biscoito diferente E de vez em quando minha mãe colocava o passatempo Vamos ver, vamos ver o que tem dentro, o que tem dentro E por esse eu não esperava, mano É um cookie Um cookie pra mim E esse aqui pra você, Nick Calma Obrigado Ovo da Liga da Justiça Esse aqui, mano, é o primeiro ovo quadrado que eu já vi É tipo uma lancheirinha, né Uma caixinha, um estojinho Pra as pessoas guardarem o que quiser E o brinde meio que já é essa lancheira Por fim nós temos mais um ovo da Kinder Que o Nicholas também pegou O ovo parece muito com os que a gente já conhece E dentro, ó A embalagem do brinquedo é laranja Deixa eu ver, deixa eu ver Esse brinde é uma bonequinha E ela é viajante, ó Tem uma mala Só que o legal dessa mala Que é uma mala que quando você faz assim Vira um pente de cabelo De verdade pra você pentear o seu cabelo Tava precisando, hein, Naldão? E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E esse foi o vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho